O Canadá deverá receber mais de um milhão de vacinas por dia na segunda fase da vacinação contra a Covid-19. Espera-se que nessa altura, a partir de abril de 2021, a generalidade dos canadianos comece a ser vacinada. O governo de Ontário já divulgou, entretanto, os grupos elegíveis para essa segunda etapa. Diz que os primeiros da lista poderão mesmo começar a ser vacinados em março. Mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid-19 por dia. É esse o número que as autoridades federais canadianas esperam receber na segunda fase da vacinação. A generalidade da população deverá começar a ser vacinada a partir de abril. Em Ontário, o governo provincial diz mesmo que alguns canadianos dos grupos elegíveis poderão ser inoculados ainda em março. O executivo de Doug Ford já divulgou a lista dos que vão ser vacinados na segunda fase, que deverá terminar durante o verão. Dependendo das doses disponíveis, a expectativa é vacinar 8,5 milhões de pessoas durante esse período. Os primeiros na lista da segunda etapa em Ontário são os séniores. É dada prioridade aos que têm mais de 80 anos e logo depois aos que têm mais de 75. Grupos vulneráveis, incluindo pessoas que vivem em abrigos, também deverão ser vacinados até julho. Somam-se ainda os portadores de doenças crónicas graves e os respectivos cuidadores e ainda os trabalhadores da linha da frente como socorristas e profissionais da educação e do setor alimentar. A maioria deverá ser notificada pelo seu médico de família. A ideia é administrar as vacinas em consultórios médicos, farmácias e em grandes locais especialmente dedicados à vacinação. Já a terceira fase da vacinação em Ontário deverá arrancar em agosto. Nessa altura espera-se que qualquer pessoa que queira ser vacinada o consiga fazer sem qualquer constrangimento. Enquanto isso, a primeira fase da vacinação continua a decorrer. Para já o foco está nos profissionais de saúde e nos lares de idosos.